Oi meninas, então hoje eu vim gravar o vlog pra vocês, eu vim pra casa do meu pai, eu tava em casa Ai meu pai falou que eu vim buscar de manhã assim, de manhã assim não, na tarde, agora são umas, sei lá, umas duas horas Aí eu vou pro médico, a gente vai pro shopping, eu vou comprar algumas coisinhas e vocês vão comigo Tá bom, então vamos lá né Então meninas, agora a gente tá aí no carro pra ir pro médico, meu irmão vai passar a pesadinha e madras E ele continuará aí com vocês Agora eu já saí do hospital Era consulta diária mesmo Era só pra chegar se tava tudo bem Agora eu tô indo pro shopping internet, ó Shopping Internacional E é isso gente Daqui a pouco Cheguei, não sei Não sei Vinho Agora eu também coloco Salsicha Vinho e salsicha Ele falou que ele não vai ficar todo e agora ele tem salsicha Salsicha, qual é esse cachorro dele? Ô salsicha, fica aí Eu não ligo a mãe, não Olha lá Saiu, não Fiz compras Eu cheguei em casa Eu mostro pra vocês Agora a gente tá no resto Não pode filmar aqui dentro Então eu vou desligar, tá? Mas no carro eu falo com vocês Eu fiz algumas compras Comprei Deixar 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 Moço, o que você comprou? O que você comprou, Isaac? Você comprou o Batman? Deixa eu ver É o Batman O que o Batman faz? Ah, que legal Só Você comeu o que? Você comeu o lanche? Beijo Do McDonald's? McDonald's Beijo Oi Eu cheguei em casa Eu vou mostrar as roupas Que eu comprei pra vocês Da Bad Cat Ó, eu comprei Esses de Verbs Olha Beijo Tá indo Arrancadinha Comprei Essa aqui O que foi a minha preferida De blusa Eu comprei Essa blusa Agora vou guardar Beijo Meninas Hoje é Quarta ou quinta-feira Vai ter escrito aqui E hoje Eu vou fazer bastante coisa A gente vai sair Juntas Eu vou Ir na Mundial Eu vou ver se eu compro Um sapato pra mim E vou Eu vou Então meninas É isso E aí eu vou na Mundial Vou comprar roupa de neném E depois eu falo com vocês Tá? E A dona Aleia Subiu pela parede Vem a chuva forte E já deu um bom Tipo Já passou a chuva Já o ar vem surgindo E a dona Aleia De no ar subindo Ela é teimosa Desse o bem de neite Sobe, sobe, sobe E o cara tá contente Subiu Desceu Subiu, desceu, subiu Opa Gagganstein Canta aí Opa Gagganstein E Opa Gagganstein Opa Gagganstein Mostra seu batman Mostra seu batman Ai, que bonito Beijo Beijo Manda beijo A gente tá indo fazer bastante coisa Agora a gente vai comprar sapato Né, Zach A gente vai ir na mundial Mundial E eu já vou embora A casa do piso Então é isso Não é isso É isso É isso Obrigado. Obrigado. Oi, meninas. Oi, meninas. Oi, meninas. Estou indo para casa. Eu fiz várias comprinhas. Olha isso. Comprei o sapato na Mundial. O sapato da Bad Cat. Comprei bastante coisa. Então, eu gravo vídeo de comprinhas. Não dá para mostrar muito porque depois eu comi. Tá, pai. E aí... Eu comi... Pastel. E fiz algumas coisinhas. Quando chegar em casa... Continue o vlog, né? Vou continuar mesmo. Na minha casa. Depois eu vou... Eu vou ver se eu saio hoje ainda. Para a rua. Então é isso. Tchau. 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 Tchau.